O que é o Mastid? Vai o meu Alfa Mabaruk para vocês, vai o meu parabéns, são aqueles hafis que mal dormiam, que mal comiam, quando chegava a hora de iftar, você ia para a sua casa meu querido irmão, você ia para a casa minha querida irmã, era sopa, era canja, era o frango, era o salgado, era a picanha, aquele hafis não tinha tempo para comer, aquele hafis estava no Mastid, ou estava no quarto, estava a estudar o Coran, ele queria lá estar sentado para também desfrutar da mesa de iftar, mas sacrificou as horas de comer, as horas de dormir para a noite brilhantar a nós com a sua recitação. Vai o nosso parabéns para todo o hafis! E atenção, atenção, nós temos muitos hafis de Yassin, temos muitos hafis de Tabarakallavibiyadihilmulk, temos muitos hafis de Allahu la ilaha illahu, temos muitos hafis de Amayatassalun, convido a todos vocês, venham para o As-Safat e Safar. Venham! Suratun anzalna-ha, wa faradna-ha, wa anzalna-ha, porquê não venham para o As-Safat? É triste, você que decorou Yassin, que decorou Tabarakallaviy, o teu objetivo, Allah me perdoa, mas dói quando a gente vê isso. Você está à espera do hafis verrar, você lá no último saf, wa aduribu lahum, wa hafis está tossir, dá tempo ele tossir. E quando ele acaba, Fa subhanallaviyadihimana kutu wa ilayhi, Aí todo já calou, aí já calou. Wallahi, alhamdulillah, você tem decoro em surah, mas isso não dá para a autoridade de você estar aí, para logo, quilar o miúdo, subhanallah. O muçala não é fácil, 25, 30 dias, os hafis a nível mundial. A hafis estão já dirigida há mais de 30 anos. Muçala, você está em frente de Allah. Não é fácil. Portanto, um erro, dois erros, um dia gaguejou, é normalíssimo. Nós temos que fazer du'an para os nossos hafis. Inshallah. Respetar os nossos hafis. É hafiz o Al-Qur'an. Respeite. Como você não estende os peixes para o Al-Qur'an, não estende os peixes para o hafiz do Al-Qur'an. Respeite esse hafiz do Al-Qur'an. Esmeis hafiz do Al-Qur'an, que no dia de Qiyama, irá interceder a teu favor. Vem no Hadith. Allah Ta'ala dirá para o hafiz. Hoje, você, meu querido hafiz, você leu no mastid, de 100, 200, 300 pessoas. Naquele dia, Allah Ta'ala dirá. Ikara, vai lendo. O hafiz vai começar a ler. O Aratil, vai ler pausadamente. O Artaqi, e vai subindo os graus. O último grau dele, será por ele recitar o último haia do Al-Qur'an. E de acordo com algumas interpretações, o Al-Qur'an tem 6.220 ou 30 versículos do Al-Qur'an. Aqueles 6, 2, 6, 6, 6, não é o mais correto já agora, fica para outra ocasião. Imagina, mais de 6.000 graus. É o hafiz do Al-Qur'an. Portanto, iremos respeitar, Inshallah. Iremos parabenizar os nossos hafiz. Que Allah Ta'ala recompense, não só os nossos daqui, como a nível mundial, a nível nacional. Todos os hafiz que durante o mês do Ramadan, sacrificaram o tempo, sacrificaram as suas horas, para que os maçajids, que a gente pudesse escutar o Al-Qur'an, vai o nosso parabéns. Amin ya rabbal al-amin. Wajaza kumullahu khair. Iremos agora, Inshallah, parabenizar os nossos hafiz aqui, MashaAllah. E depois iremos fazer o doa final, Inshallah Ta'ala. Naquela altura, as meninas escolheram. Escolhiam o marido, disseram 3. De acordo com o juiz, 10, 15, eu quero dizer de 20. De acordo com o juiz memorizados, ele é o preferido. Allahu Akbar. Como era o casamento na altura? Elas escolhiam de acordo com? Falam lá. Manas, vocês lá estão a ouvir. Oxe, qual é o tipo de carro? Traz lá de chopé, labrado. Tens terreno aonde? Ah não, não tens casa? Olha esse teu cartão. É aquele taco daqui, não tem aquele BCI exclusivo. Naquela altura, as manas, as meninas, subhanallah, o critério do casamento era de acordo com os juiz memorizados. Quanto mais hifes o rapaz tivesse, mais opções ele tinha. Olha a mudança dos tempos, subhanallah. Ao ponto que o profeta falou para um sahabe, casa com ele, ele não tinha nada para dar. Diz, tu ensinas ele o Coran, o teu ensinar a ele o Coran é o dote dela. Quando a gente enterra os mortos, quem a gente coloca primeiro? O profeta, aley salam, na batalha de Uhud, estava a colocar os mortos. Quem punha primeiro? Aquele que tinha mais o Coran memorizado. Então, deem um valor a eles. Nas primeiras filas do masjid, temos de dar o ulamá e alimos aqui. Meu principal, meu mutawalli, meu diretor do masjid, masha'allah. Você está a tomar conta do masjid, mas mussola, e aqui atrás, mereça os hafes e os ulamá. O fato de você chelar na mesquita, não te dar autoridade, você também será alim. Que ela te recompense, que ela aumente para si, mas dê a cada um o seu lugar. Ah, lambada queimou, água não está saída na torneira, casbai não tem água. Meu pai, por favor, é tua vez de tomar a conta. Agora, aqui, ao ulamá, esse valor que a gente tem que dar aos nossos alimos, aos nossos hafes, Inshallah, que ela recompensa, Inshallah, agora, não sei deles quem é solteiro. Vocês estão, fez, fiz propaganda para vocês agora, fez, sabe? Ah? Ainda não sei. Obrigado.